Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa cerimônia, explicando que quando os outros representantes da mesa chegarem, eles vão entrar. Temos aqui a presença do deputado Maxi Lemos, da Landy Jara, que está representando o nosso secretário Rodério Brandt. Não estou falando o nome dela todo, porque todo mundo já conhece daqui da SEAB. E nosso presidente, doutor Ângelo. Por favor, a palavra do deputado Maxi. Bom dia a todos e a todas. Nem parece que a festa foi boa lá. Bom dia. O Ângelo não me chamou para a festa, por isso que eu não fui. Todo mundo sabe que eu gosto de festa. Primeiro, assim, eu quero a minha vinda aqui, e eu pedi para falar primeiro, vocês me desculpem, que eu estou indo para Brasília. Meu voo é 13 horas, eu tenho que estar 12h20 no aeroporto. E já organizando a nossa vida em Brasília, como deputado federal, então a gente está numa correria muito grande. E a maioria aqui, graças a Deus, tem muita experiência. E esse talvez seja o quesito principal, além da boa técnica que os funcionários, especialmente os funcionários concursados da SEAB têm, além da boa técnica e a experiência. Isso são quesitos importantes. E sabe que esse é o momento de articulação, da gente conseguir ocupar o espaço que a gente pretende para que a gente possa ajudar o Estado do Rio de Janeiro nessa nova empreitada nossa. Então a minha vinda é muito rápida, mas é uma vinda para, primeiro, agradecer a SEAB nessa nossa gestão, a nossa passagem à frente da Secretaria de Estado. A SEAB, como sempre foi, ela foi protagonista sem ocupar aquela visão de destaque no pódio, mas é quem faz a coisa acontecer. Isso eu falo onde eu passo nesse Estado, porque tem um corpo de servidores muito dedicados, apaixonados pela companhia, e isso é uma coisa que vale muito e chega a emocionar. E nesse aniversário da SEAB, eu queria deixar aqui, primeiro, essa mensagem de gratidão pela passagem que nós tivemos, como foi importante a gente quebrar uma série de paradigmas que existiam no Rio de Janeiro, principalmente na utilização da mão de obra da SEAB. Então, de verdade, minha gratidão muito especial a vocês, e eu falo sempre com o governador, mesmo agora que nós teremos outras funções, em outra cidade, em outras ocupações, eu sempre disse para ele o papel que a SEAB tem. Muita coisa não teria acontecido, muita coisa talvez não tivesse ocorrido para colaborar com o sucesso e a vitória do governador no primeiro turno, se não fosse a participação da SEAB. Então, de verdade, fica aqui a minha gratidão do nosso mandato de deputado federal, não tenho dúvida, a SEAB teve participação importantíssima, realizando, entregando, porque quando está lá na ponta e a gente faz o discurso que a gente fez e aconteceu, faz, acontece, esse é o cara, mas para isso, o Ângelo, o Reginaldo, o Diogo, precisa alguém fazer, porque eu não faço projeto, porque eu não sou engenheiro, também se tivesse, fosse, não teria capacidade, nem o tamanho para fazer o número de projetos que foram realizados pela SEAB. não licito, não faço contrato, portanto, com o jurídico, não pago com o financeiro, não empenho a contabilidade e muito menos assino o contrato. A gente acaba ficando na ponta, comemora os resultados e, às vezes, deixa de lembrar quem começou todo esse procedimento e quem fez acontecer. Então, de verdade, a gratidão e esse discurso vale por esses 60 anos, que a SEAB faz história nesse Rio de Janeiro. E só quem vive o que a gente viveu de varrer esse Estado, principalmente a região metropolitana, e conhecer cada cantinho, cada coisa que a SEAB fez nesses 60 anos, é que tem ideia do que é isso. Cada lugar que eu passei tinha lá a SEAB presente de alguma forma. E olha que eu conheço as 92 cidades e conheço bem as cidades do Rio de Janeiro. É de emocionar o que a companhia fez nesses 60 anos. É impressionante. Eu sou um vibrador nesse assunto porque eu sei o que eu estou falando. Eu vivo em loco. Seja para reformar, seja para titular, a gente teve em algum canto que a SEAB fez algum tipo de investimento. então quando teve essa ideia de fazer esse evento, não deixar passar em branco, fazer aqui uma edição comemorativa de 60 anos é mais do que reconhecido, é mais do que fazer história, é mais do que botar num livro o que efetivamente as pessoas fizeram ao longo desses 60 anos. Eu já sou um entusiasta da habitação popular. Todo mundo sabe disso. então fui assim como vereador, fui assim como prefeito, fui o que mais construí proporcionalmente casas populares no Rio de Janeiro quando eu fui prefeito. Agora nós fizemos questão de criar o Casa da Gente, que a ideia é muito boa, mas 80% do Casa da Gente foi produzido pela SEAB. A gente teve a ideia, fez o programa, mas alguém tem que fazer acontecer. o Casa da Gente é uma bela ideia. Tem o levantamento social, tem tudo, mas alguém tem que levantar prédio, que é o braço construtivo, alguém tem que reformar, que é o braço de reforma, e isso quem faz são vocês. Então de verdade que Deus abençoe vocês, ilumine a mente de vocês, que conservem vocês aqui por muito tempo, mesmo quem está querendo correr da raia, aposentar, para que a gente consiga continuar fazendo pelas pessoas, independentemente de quem comanda hoje ou amanhã a SEAB. Da minha parte, vocês verão o empenho no governo federal muito grande pela habitação popular, inclusive para colocar recursos na SEAB, sanear o que pode, que ao longo da vida, infelizmente, alguns governos não deram o valor necessário, a companhia tem os seus problemas, que precisam ser enfrentados. Vocês vão me ver, é um compromisso, porque já está pronto. No primeiro segundo do meu mandato, no dia 2 de fevereiro, quando começam as nossas atividades parlamentares, porque a posse é dia 1º, vocês vão ver eu protocolar uma frente nacional de habitação para que eu possa presidir ela para o Brasil inteiro. Para que a gente possa discutir habitação popular, para que a gente possa socorrer as companhias de habitação pelo Brasil afora. Está pronto. Depois, se vocês quiserem, quem for de jurídica, quem gostar de ler, pedir o que nós estamos preparando para protocolar no primeiro ou segundo. Vamos entrar ali na fila, porque é uma fila de deputados, e protocolar uma frente nacional de habitação popular para que a gente tenha protagonismo para discutir habitação popular no Brasil e também principalmente a recuperação das empresas públicas de habitação no Brasil. Isso para mim é um desafio e já está pronto. É por isso que eu fiz a opção de ficar alguns meses ou um ano em Brasília, independentemente dos convites que a gente teve para ter, ocupar essa ou aquela pasta de secretário. É uma opção para a gente fazer valer coisas que a gente já fez valer no Estado e agora a gente quer fazer valer a nível federal. Desculpe o mau jeito da correria, mas eu não podia deixar de vir aqui mesmo correndo. Que Deus nos abençoe, parabéns a vocês todos que fizeram esses 60 anos de história, tem gente aqui que tem quase esse tempo todo e eu fico orgulhoso de ver essa garotada nossa que entrou lá tendo essa sinergia com vocês, aprendendo com vocês, sabe, para que a gente possa junto trocar essas ideias, essas experiências, ter essa sinergia e poder dar sucesso que na ponta o que vale é entregar para a população a habitação popular de qualidade e principalmente honrar o trabalho da gente. Viva a SEAVE, viva a SEAVE do Rio de Janeiro, viva o povo do Estado do Janeiro, parabéns a todos, parabéns a vocês e desculpe a correria. senão eu perco o avião. a gente se convida para a festa da próxima vez. Fica com medo de perder o prestígio, as fotos, sabe? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. 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 Alô, alô. Pronto. Gostaria de chamar a subsecretária executiva da CEINFRA, Landijara Lúcia Silva Duarte, para dar a sua palavra. Bem, primeiramente eu quero dar bom dia a todos. Para mim é uma honra estar representando aqui o secretário Rogério Brandi. Eu, por DNA, já me sinto, já sou uma seabiana. Agradeço muito a generosidade de cada colaborador aqui e eu quero, na pessoa do Carmo, estar prestigiando a todos aqui presentes. dizer para vocês que é uma honra ter feito parte desses 60 anos da CEAB, que a minha carreira acabou decolando em função da generosidade dos servidores da CEAB, que geralmente quando a gente chega em algum órgão público, a dificuldade que as pessoas têm de transmitir o conhecimento e muito diferente eu encontrei esse ambiente na CEAB onde as pessoas me ajudaram, seguraram na minha mão e muitas das vezes me carregaram no colo. Quero agradecer, sempre me senti, a menina, quando cheguei à CEAB, o presidente, eu tinha 38 anos, não me pergunte quantos anos eu tenho hoje. E aprendi muito e eu tenho certeza que, endossando todas essas palavras que o deputado Maxi Lemos disse ainda há pouco, a CEAB tem uma longa carreira pela frente. E eu, não só por ter passado pela CEAB, por me sentir uma CEABiana, estou aqui disposta a continuar a construir essa história desta companhia que muito de legado deixou para o nosso Estado. De verdade, muito obrigada e parabéns a cada um, porque eu sei que todo mundo que está aqui de alguma maneira, seus filhos, seus netos e, quiçá, seus bisnetos amam essa companhia e vocês acordam todos os dias para dar sempre o melhor e parabéns e contem sempre também comigo. Obrigada. Vamos passar a palavra agora ao excelentíssimo presidente da Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, doutor Elângelo Monteiro Pinto. Bom, meu bom dia a todos. Eu estou aqui, assim, movido a um sentimento de gratidão muito grande. Eu tenho que deixar claro o meu agradecimento ao ex-secretário Max, ao secretário Brant, ao governador que, infelizmente, não pôde estar aqui, nem o André Siciliano, mas a gente sabe que sem o apoio deles, todo esse trabalho não seria possível, porque a equação financeira para o Estado, o plano de renegociação do Estado, a saúde financeira para que a gente pudesse fazer nossas obras, a gente se deve ao trabalho do governador Cláudio Castro. Então, ele tem sido uma pessoa ímpar na condição do governo. Falando em nome do deputado André Siciliano, presidente da Assembleia, também, eu agradeço a todos os deputados também da Assembleia que sempre apoiaram a SEAB. E, mais do que nunca, nesse livro agora, dos 60 anos da SEAB, é um livro que fala da engenharia nacional. É um livro que conta a história da engenharia nacional. É um livro que conta a história de pessoas inovadoras. Eu, como engenheiro civil, engenheiro de produção, com doutorado e mestrado em engenharia de produção, eu reconheço a capacidade técnica desse grupo que eu tive oportunidade de trabalhar junto, de estar com vocês. E eu nunca tive uma sensação tão boa que me deu tanta alegria quanto foi a sensação de construir uma casa e deixar alguém morar dentro dela. Eu já fiz pontes, já fiz viadutos, já fiz obras de contenção, muitas delas, mas a sensação de ver uma pessoa entrando dentro da sua casa é alguma coisa indescritível. E isso, eu só tive oportunidade de conseguir graças ao trabalho dos senhores que estão aí do lado, dos senhores que estão aí à minha frente. Sem o trabalho de vocês, sem o trabalho da luta de vocês, tanto na parte jurídica dos contratos, na parte da engenharia, no levantamento de campo, no processo de licitação, na condução, na fiscalização, na dedicação de cada um de vocês, se não tivesse acontecido tudo isso, não seria possível a gente ter a honra, ter a alegria, entendeu, de poder ver alguém entrando dentro de uma casa. Então, essa gratidão, como presidente, eu devo a cada um de vocês aqui, a cada um, a cada funcionário, a cada membro da SEAB. E vi ao longo, conversando com a Cátia ao longo desse tempo, eu vi que a história da SEAB é uma das histórias de um órgão de engenharia talvez mais bonita desse Brasil. Vocês construíram e conceberam obras fantásticas que são reconhecidas internacionalmente, que têm um trabalho reconhecido em outros estados, fogam, o norte, fogam, fogam, para outros órgãos de habitação de outros estados. Então, cada um de vocês aqui tem um mérito fantástico. A SEAB sempre foi também presidida por excelentes presidentes, por pessoas também fantásticas que tiveram ao longo da SEAB. Hoje, eu estou tendo a honra de falar de cada um deles, porque esse trabalho nosso hoje é um trabalho de três anos, mas ela tem 60, então, tem 57 anos e diversos presidentes que contribuíram muito no sucesso da empresa com cada um de vocês. A gente lamenta os últimos três anos, onde, infelizmente, pela COVID, nós perdemos muitos companheiros nossos, muitos amigos nossos que lutaram tanto conosco. A vida deles foi nos tirada, foi levada de uma forma dura e difícil, perdemos amigos assim, nós não entendemos nem o porquê, mas só Deus sabe o porquê. Então, foi uma empresa que conseguiu superar tudo isso. O grupo que está aqui conseguiu superar cada momento de dificuldade, conseguiu, como diz o ditado, tirar o leite de pedra. Então, é um prazer, é uma alegria ter sido, estar na presidência da SEAB. Vocês representam o que tem de melhor na engenharia nacional. Cada um de vocês merece um prêmio especial. Eu, se um dia Deus me permitir, eu tenho a certeza que gostaria de ir à casa de cada um de vocês, dar um abraço em suas famílias. suas esposas, seus filhos, e dizer para cada família de vocês o sucesso que vocês representam. Muito obrigado. É com muito orgulho que estamos fazendo o lançamento do livro comemorativo dos 60 anos da SEAB, uma companhia que é grande protagonista da história da habitação popular e bem-estar social em nosso Estado. Em mais de meio século, são quase 600 mil pessoas beneficiadas com moradias e resgate da dignidade em todos os municípios do Rio de Janeiro. A SEAB possui uma trajetória de grandes premiações nacionais e visibilidade internacional. Juntos, vamos celebrar o encontro de hoje. E, dando continuidade, gostaria de chamar o nosso vice-presidente, Guilherme Martins Bencardino, para dar a sua palavra. Pode usar o primeiro microfone, Guilherme, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Agora sim. Só já está na festa. Bom, é, está na festa ainda, né, Landjara? Bom, gente, primeiro, eu quero começar, eu acho que gratidão é a palavra que nós temos que iniciar aqui o nosso discurso. então, assim como a Landjara, eu entrei também na SEAB com 33 anos, hoje estou com 34, estou há quase dois anos na companhia, né, meu presidente? E é uma honra poder ser o vice-presidente da Companhia Estadual e Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 12 anos de serviço público, 10 anos na Prefeitura do Rio e há quase dois anos aqui no Governo do Estado. Então, também sou um SEABiano, aprendi muito com vocês, fui muito bem acolhido por essa família SEAB. Eu sou de uma família de servidores públicos, então, eu sempre prezei e vou continuar prezando pelo servidor público. Nós estamos aqui para servir. E nada mais justo do que, como vice-presidente da SEAB, a gente cada dia acordar mais cedo e dormir mais tarde, chegar naquela companhia, dar aquele nosso sorriso e servir a população. E essa política pública habitacional, eu fiquei apaixonante, eu juro que eu nunca, presidente, pelos órgãos que eu passei, eu nunca tinha tido esse contato direto com a política pública habitacional. E é apaixonante, Landijara, é apaixonante. O trabalho que vocês, os senhores e senhoras, fazem por todo esse Estado do Rio de Janeiro está de parabéns. então é mais uma gratidão mesmo a todos vocês, servidores da SEAB e puxar um pouquinho de sardinha aqui para a vice-presidência, ao longo desses quase dois anos que eu estou à frente da vice-presidência, nós conseguimos revitalizar, presidente, modernizar, na verdade, toda a parte de informática da companhia. hoje nós temos computadores de ponta, nós temos impressoras de ponta, nós estamos trabalhando em conjunto com todos os diretores e aqui eu quero parabenizar o nosso diretor Vilela, o nosso diretor Osvaldo, o Reginaldo, o nosso chefe de gabinete, o Diogo, e lógico, o nosso presidente Ângelo Monteiro, que está conduzindo muito bem essa presidência da SEAB e dizer, presidente, para concluir minha fala e não estender muito, que nós, da vice-presidência, que a ouvidoria faz parte da nossa estrutura, nós estamos entre o top 10, saiu agora um certificado, a ouvidoria da SEAB está no top 10 do estado do Rio de Janeiro, presidente. Então, acho que isso é um trabalho de todas, toda a diretoria, junto com todos vocês, servidores, da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e é isso. Parabéns à SEAB pelos 60 anos. Fico muito feliz de poder fazer parte dessa linda história que a SEAB tem muito o que fazer ainda. Obrigado a todos e um bom dia. Em continuidade, vamos chamar o senhor Reginaldo Jardim Ferreira, diretor de projetos e obras da SEAB-RJ. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo bem? É um prazer muito grande poder estar aqui comemorando os 60 anos. Prazer muito grande fazer parte da diretoria da SEAB neste momento. prazer grande poder ter o presidente aqui. Eu agradeço o presidente Ângelo Monteiro, o doutor Vilela, nosso financeiro, o homem do dinheiro, o doutor Oswaldo Berge, o homem que cuida da parte imobiliária, depois que a gente entrega a habitação, o doutor Guilherme, nosso vice-presidente e o doutor, nosso grande amigo Diogo, a quem eu devo muito a realização aqui da nossa DPO. Bem, pessoal, eu, quando cheguei à empresa, eu encontrei muitas pessoas e essas pessoas, elas tornaram-se meus amigos. Eu realmente fui muito bem acolhido e essa amizade gerou algo bem maior dentro de mim. eu conheci Seab, ainda Coab, ainda era criança, ainda era adolescente e vi o quanto, o tanto que ela fez pelo nosso Estado. E aquilo, quando eu fui convidado para vir para cá, eu tinha outra vida, trabalhei multinacional, trabalhei também como empresário em outras áreas e tive esse convite e isso me deixou um pouco ansioso e quando estive lá, bom, começo por onde. Aí comecei com Ana Carolina, nossa arquiteto que cuida das obras, Carmen Guilhem, nossa arquiteto que cuida dos projetos, tive a felicidade de conhecer e ter a amizade aqui do Oswaldo, que muito fez para que eu viesse aqui para a companhia, Ana Couto, o nosso querido Robson, do RH, que participou diretamente ali na minha elegibilidade, lutei muito, não é, Robson? E, por fim, eu tinha que pensar, pronto, eu começo por onde? Começar por o quê? Aqui é habitação, eu sou um engenheiro civil, acostumado a trabalhar com construção pesada, obra industrial, infraestrutura e agora habitação, essas casas, né? E comecei, então, a ter que aprender um pouco mais daquilo que eu já sabia e aí foi no momento que a minha vida mudou bastante, eu consegui enxergar um outro lado bastante social de mim, consegui fazer com que tudo aquilo que eu tinha dentro guardado e que eu esperava essa oportunidade, Deus permitiu e me deu. E fazer o quê? Bom, a SEAB eu conheci, como o Coab já falei, e era uma grande referência no Brasil, se não, acho que a primeira empresa. e dali, o que vamos fazer? Vamos fazer com que a SEAB volte a ser o que ela é, vamos trabalhar para isso e era tudo que eu sabia fazer era trabalhar, gente. E foi com isso, foi com essa vontade de trabalhar que eu encontrei amigos, funcionários da SEAB, que também tem o dom do trabalho, tem o dom do projeto, tem o dom da realização e tem dentro de si aquela vontade de ajudar aquelas pessoas de baixa renda. Isso veio aliar a tudo aquilo que eu mais desejei na minha vida e que, ao final da minha vida profissional, eu fui coroado de poder estar aqui na SEAB. Desculpa interromper, eu queria chamar a deputada eleita, doutora Laura Carneiro, para sentar aqui na mesa antes da sua fala, nossa amiga. É um prazer, é um prazer. desculpa, não é mais. Vai lá, vai lá, vai lá. Bom, só completando a minha fala, então, é um dia especial poder, mais uma vez, ser coroado de poder participar desses 60 anos e ver pessoas aqui tão amáveis, tão amigas. Talvez eu não conheça a todos, mas eu me esforço muito em conhecer a todos vocês. Sempre vou às comemorações, sempre desço um andar, subo outro e converso com as pessoas, que é a maneira que eu consigo levar para vocês tudo aquilo que a nossa diretoria tem de bom, que é a nossa vida comum, ali, a nossa amizade, e foi isso que fez com que, ouvindo aqui do deputado Maxi, fez com que a SEAB pudesse, talvez, claro, junto com outras diretorias, outras passagens, outros setores, outras coordenadorias, coordenadoria da presidência, que é a parte de planejamento, enfim, todos aqueles da licitação que sempre estiveram conosco ali no dia a dia, conseguimos chegar até aqui, aos 60 anos, e ter um resultado estupendo, sendo chamado até de protagonistas nessa história, nesse momento aqui de 2022, nesse momento tão eleitoral, tão confuso, que todos nós trabalhamos muito para que pudéssemos seguir em frente. Gente, muito obrigado, peço a Deus que abençoe a todos nós, e agradeço a ele também poder estar aqui com vocês e poder dividir com vocês toda essa alegria, toda essa vitória. Fiquem com Deus. Obrigado. Vou passar a palavra agora à excelente deputada eleita Laura Carneiro. Eu vou falar de pé, porque senão eu não olho para as pessoas e é ruim. Bom, primeiro, bom dia, estou meio perdida com a chuva, estava na abertura da conferência da criança e do adolescente e agora venho para os adultos, literalmente. Primeiro, agradecer ao Odir pelo carinho do convite, agradecer a todos os profissionais da SEAB, essa é uma instituição sensacional, sem vocês o Estado perderia muito, e foi isso que a gente defendeu o tempo todo, junto com vocês. que bom que a gente pode hoje festejar 60 anos, que a gente festeje 120, e que a gente consiga cada vez mais fazer com que os governos, independente do partido político, consigam entender a importância da companhia. Não é uma companhia qualquer. é um ativo de conjuntos habitacionais, é um ativo de casas populares, é um ativo de reconstrução da questão da habitação no Estado do Rio de Janeiro, que só vocês sabem fazer. Aqui só tem técnicos, aqui não tem políticos. Talvez um ou outro indicado e tal, mas isso é do jogo. O corpo técnico da SEAB é que faz com que a SEAB exista. É o corpo técnico da SEAB de profissionais que faz com que cada conjunto, cada casa, cada regulamentação fundiária seja feita. Então, parabéns a vocês pelos 60 anos. Resistam, contem comigo na resistência sempre que ela for necessária, mas espero que não seja. A gente está em uma fase de calmaria, graças a Deus. E muito obrigada pela chance de participar com vocês dessa luta, da luta da manutenção da companhia de habitação no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a vocês. Parabéns. Gostaria de chamar à mesa agora o nosso diretor de operações imobiliárias, senhor Oswaldo Berge Filho. Bom dia a todos. Agora que eu te vi, porque eu estava sem óculos. Faz parte. Queria parabenizar aqui em primeiro lugar a todos vocês e dizer que é uma honra estar participando nesse momento. Gostaria também de agradecer ao deputado Max Remos, ao governador Claudio Castro, ao meu querido presidente Ângelo Monteiro Filho, aos demais diretores que me antecederam aqui na fala, o Reginaldo, que é um grande amigo, o Virela, o Guilherme e o nosso amigo Diogo, como chefe de gabinete da presidência. Gostaria também de parabenizar aqui a minha antecessora, que acabou sendo minha antecessora, tem uma história, a história da SEAB, da Grande Jara, passou pela diretoria que hoje eu ocupo e dizer que é uma honra ter substituído você e dizer que você é uma, enfim, é extremamente importante para essa luta que a gente trava no dia a dia. E duas coisas me movimentam então fizeram me mover nesse período que eu estive à frente da SEAB, da diretoria de operações imobiliárias. A história da SEAB e o caminho que a SEAB seguiu ao longo de sua existência. É uma história linda, emocionante e poder retomar, fazer parte dessa retomada e dar continuidade à história da SEAB foi extremamente gratificante. Eu não teria conseguido se não fosse a colaboração de todos que estão aqui, da área jurídica, da área administrativa e financeira, principalmente dos meus técnicos da área de operações imobiliárias, que demonstraram extremo comprometimento e, desde que estamos aqui, eu vi a SEAB trabalhar de forma integrada, de forma dedicada e comprometida. Enfim, é emocionante chegar aqui, participar deste momento e gostaria também de agradecer à deputada Laura Carneiro, sempre que esteve presente quando necessário. Gostaria de agradecer aos deputados também desta casa, em especial dois deputados, aliás, três deputados, o André Siciliano, o deputado André Siciliano, presidente desta casa, ao deputado Noel de Carvalho, ao deputado doutor Deudalto, que participaram ativamente de algumas matérias que aqui trouxemos e de algumas conquistas. Retomamos o nosso trabalho, a diretoria de operação imobiliária retomou o seu trabalho em campo. Hoje estamos em 22 empreendimentos, graças ao empenho do presidente, ao comprometimento do presidente do Max com essa matéria tão importante que é a regularização fundiária. Nós entregamos nos últimos cinco meses aproximadamente 3.749 títulos, vamos chegar a muito mais. Existe uma previsão para os próximos dois anos de 30 mil títulos, ou seja, 30 mil famílias sendo beneficiadas. Conseguimos uma isenção, uma lei de isenção a 9.518, funcionada pelo governador do Claudio Crasto em 2022, ao final de 2021, que beneficiou a população fluminense. Esses são alguns ganhos que a SEAB teve nesses últimos quatro anos. Dentre as demais conquistas que nós tivemos foram muitas. A retomada de obras importantes para o Estado, construção de novas unidades, o problema Casa da Gente que a SEAB vem executando, enfim. A SEAB voltando ao seu patamar, ao patamar que merece, ao patamar que a fez conhecida e que eu tenho certeza que a trouxe aqui e a levará por mais 60 anos. Parabéns a vocês, muito obrigado, estou imensamente emocionado, passei por muitos órgãos antes de chegar à SEAB, mas hoje aqui eu encontrei a minha família. Eu reencontrei alguma coisa que há muito tempo eu tinha esquecido e que é viver e ser acolhido por vocês e viver no meio de uma família. Vocês são minha família. Está bom? Um beijo grande. Sucesso. Chamamos agora à mesa o diretor de Administração e Finanças, senhor Carlos de França Vilela. Gente, bom dia a todos. Bom dia. Vocês me permitam falar de pé que pelo menos eu consigo ver todos. Eu quero ver todos. mas primeiramente eu queria começar agradecendo ao nosso presidente Ângelo. Ângelo, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolveu na SEAB e deixou a diretoria trabalhar e tocar a SEAB junto contigo. Muito obrigado. Você é um grande gestor e nós já sabíamos disso, que eu já conheço você há muito tempo, lá do DR, você já era, eu já ia lá te amolar pedir favores ao Ângelo que eu fui prefeito de Queimados e lá numa pobreza de Jó, Laura, a gente sempre está com o Pires na mão pedindo e eu ia sempre me penitenciar com o Ângelo, pedir alguma coisa para a minha cidade e o Ângelo nunca me negou nada, inclusive agora no final eu tive problemas em Queimados e o Ângelo me salvou muito e eu tenho um agradecimento muito grande contigo, Ângelo, uma dívida para a vida. Você pode ficar certo disso. Mas, queria também agradecer a presença da nossa deputada Laura Carneiro, o Max Lemos, nosso deputado, que agora pouco saiu, a Lade Jara, representando o Rogério Brandi, o nosso querido presidente André Siciliano, que é o nosso padrinho, se vocês não sabem, eu acho que todos aqui sabem, a SEAB teve para acabar e o André Siciliano foi o nosso padrinho, padrinho quase meu não, de vocês, foi lá, bregou com o governo, e a madrinha também, desculpa, 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 teve junto, tem um padrinho, tem um padrinho, tem um padrinho, tem um padrinho, o padrinho disse que está terminando e já vai subir. Bregaram pela SEAB e a SEAB está aí em pé até hoje. eu queria aqui dizer para vocês que a SEAB é de vocês, a SEAB não é minha, não é do Ângelo, não é do Reginaldo, mas antes, agradecer também ao Reginaldo, nosso diretor de obra, grande engenheiro, ao Osvaldo, que vem fazendo um brilhante trabalho lá na diretoria imobiliária, titulando terra, regularizando os apartamentos dessas comunidades carentes que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, o Osvaldo, muito obrigado pelo seu trabalho, seu empenho e o empenho da sua equipe. Muito boa. Ao Guilherme, que já falou aqui o que fez, remodelou lá o sistema de TI, que nós precisávamos para nós darmos essa arrancada para o sucesso, precisávamos do TI e precisávamos do Guilherme, senão nós não teríamos avançado tanto. O nosso chefe de gabinete, o Diogo, que se não é o Diogo lá assessorando o presidente, despachando e organizando, nós não teríamos tido tanto avanço. E a nossa diretoria financeira, que eu quero agradecer a todos os funcionários, a Renata, que não está aqui presente, a Elisabeth, a Nádia, a nossa coordenadora ali, a Ana Couto, que foi primordial na CEAB, junto comigo. Ana, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolveu junto comigo, me ajudou muito. E a CEAB hoje deu um avanço graças ao seu trabalho e junto com todas essas mulheres que nós temos na CEAB. Olha, gente, a CEAB tem um grupo de mulheres que vale ouro. Eu cheguei na CEAB, comecei a trabalhar devagarzinho, fui vendo, e elas são um dos braços fortes. Me perdoe, os homens, não fiquem com ciúme, mas se nós não tivéssemos essa mulherada, a CEAB não tinha avançado tanto. Vocês podem ficar certos. Então, eu queria agradecer a Ana, queria agradecer a Kátia pelo empenho, Kátia, que você teve para nós fazermos essa festa. Queríamos agradecer a Gislaine, a Miriam, a Carmen, está aí a Carmen, acho que está aqui a Carmen, sempre devagarzinho, com sua palavra mansa, mas sempre executando. Se nós não tivéssemos a Carmen lá junto com o Reginaldo, nós não tínhamos tido esse avanço de obras no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Carmen, pelo seu trabalho e a sua equipe, que foi brilhante. A CEAB também, não poderia ter avançado tanto, não poderia ter avançado tanto se nós não tivéssemos um grande jurídico. Está aí o Meira e o doutor Morelo, que são os chefes do jurídico. Meira e doutor Morelo, muito obrigado, junto com o seu quadro técnico de advogados. Muito obrigado. A CEAB avançou tanto pelo seu corpo jurídico. Ninguém avança sem corpo jurídico. E aqui também não poderia deixar de agradecer também a nossa contabilidade. Eu sou contador, sou economista, eu não poderia deixar de falar na nossa contabilidade, que sem contabilidade também não se avança. Então, a CEAB é um corpo técnico em conjunto. Ela brilhou porque conseguiu reunir todo esse quadro e todos os irmanados num projeto só, partimos. E foi sucesso no Rio de Janeiro. E hoje a CEAB é vista com outros olhos. e eu quero aqui dizer a vocês que nós possamos continuar lutando, deputada. A senhora, o André Siciliano, o Max, que são defensores da causa. A CEAB tem adversários, vocês sabem, todos sabem. Nós já tivemos para acabar e vocês lutaram, lutaram com a mão forte da deputada Laura, do deputado André Siciliano, que foram os padrinhos dessa causa. Conseguiram segurar a CEAB e ela se ergueu. Então, gente, estão aí todos vocês de parabéns e eu queria agradecer a todos vocês por esse grande trabalho. Eu queria aqui agradecer mais uma vez as mulheres lá em Minas. Eu não sou mineiro, não, tá? Mas lá em Minas, quando o mineiro lá é arretado mesmo, é trabalhador, é firme, chamam lá o que ele mineiro é um mineiro da unha rachada. E vocês são as mulheres da unha rachada mesmo. E eu queria aqui falar de algumas mulheres. falar de algumas mulheres. Eu queria aqui falar de Golda Maia, a primeira ministra de Israel, uma mulher firme, forte, que segurou aquele país naquelas guerras e levou Israel para o futuro. Eu queria também falar aqui de Benazir Buto, primeira ministra da Turquia. Ela era tão forte, poderosa, grande ministra, mataram a mulher. Quando é muito bom, matam. mataram a Benazir. Eu sou muito boa, não quero morrer, não. Nós vamos falar também da primeira ministra da Inglaterra, a Margarete Tati, a dama de ferro, grande ministra, levou a Inglaterra para cima. e temos a primeira ministra da Índia, que agora me falhou o nome. Indira Gandhi. Vocês viram todas as grandes mulheres. E essas mulheres fizeram o nome, tem o nome na história. E eu falei dessas mulheres para dizer que essas mulheres da SEAVs, que levantaram o nome da SEAVs, junto com os homens, vocês podem ter certeza que vocês estarão nessa galeria dessas grandes mulheres. Vocês podem ter certeza disso. Porque, olha, que o quadro da SEAV é de fazer inveja, o Ângelo, é de fazer inveja. Muito bom. Eu cheguei na SEAV, tenho pouco tempo, sou novato, cheguei agora em agosto, por aí. Eu estava, o Laura, eu tinha saído da prefeitura, fui prefeito de Queimados, mas não sou prefeito derrotado, saí numa composição para dar vaga, saí. e um belo dia à noite, Ângelo, umas 10 horas da noite, o Max me liga. Vilela, eu estou precisando de você agora. O que é, Max? Eu queria que você fosse assumir a diretoria financeira da SEAV. Ô, rapaz, mas eu vou fazer o que lá em SEAV? Eu não sei nada de habitação. Vai, você conhece, sim. Eu fui secretário de Fazenda de Queimados por dois mandatos junto com o Max. Ele falou, você vai lá e você vai resolver. E eu vim para a SEAV e aprendi a gostar da SEAV. Aprendi a gostar muito da SEAV e nós juntos com o presidente deixando de trabalhar com o Asvaldo, o Reginaldo, o Guilherme, o Diogo e essa mulherada toda junto e esse corpo técnico de engenheiros que a SEAV teve, nós fizemos o sucesso. Graças a isso, Ângelo, eu tenho que te agradecer e para a gente fazer mais um agradecimento. Laura, eu queria hoje já te agradecer. Você pode não me conhecer, mas eu já te conheço de nome. Eu queria fazer um agradecimento a seu pai, Nelson Carneiro. Eu ainda não era prefeito, não, eu era muito jovem, mas já militava na política em queimados. Eu fui o presidente da Comissão de Emancipação de Queimados e lá pelos anos 93, 94, o Rio de Janeiro, o Estado, estava sendo assolado por um surto de cólera. Isso é uma desgraça, mata rápido. E eu morava em queimados, morava no bairro São Roque, estou lá até hoje, Ângelo, estou lá até hoje, e queimados, estava com o risco de ter um surto de cólera e acabar com aquela região ali onde eu morava, no bairro São Roque, e moro lá até hoje. O senador Nelson Carneiro arrumou o recurso, colocou lá em queimados e o prefeito Dr. Jorge saneou junto com ele toda aquela região, Laura. Está lá ainda bonito como ele fez. Muito obrigado, Laura. Não pode agradecer ao seu pai, mas estou te agradecendo hoje de coração pelaquela gente. Nós salvamos muita gente, seu pai salvou muita gente da morte. Muito obrigado. Que Deus o tenha em bom lugar. E dizer para vocês, para a gente encerrar, que vocês continuem nessa luta para manter a Ceabra no lugar que ela merece, muito alto. É uma grande empresa, os adversários já tentaram derrubar, que ela dá prejuízo. Gente, eu sou economista, sou privatista, acho que temos que privatizar algumas estatais, mas a Ceabra não pode ser privatizada, porque ela vai dar prejuízo sempre. Ela sempre vai dar prejuízo, porque ela que trata da política habitacional do Estado. E Casa Popular, para comunidades carentes, não dá lucro. Não vai dar lucro nunca, ela vai dar sempre prejuízo. Vocês vejam que é um segmento complicado de administrar, que é fazer casas. Vocês vejam, o BNH quebrou. O BNH quebrou. Faz casas populares. E nós vamos ter que continuar nessa luta. Vai ter os adversários, mas a Ceabra vai continuar fazendo casas populares. Ela não vai dar lucro, não vamos esperar grandes proezas na parte financeira da Ceabra, porque ela faz casa para as pessoas pobres, necessitadas. E ela tem que continuar nessa caminhada, porque nós precisamos resolver esse problema habitacional do Rio de Janeiro e do Brasil, não é só do Rio de Janeiro. E vocês têm essa incumbência. A Ceabra tem essa incumbência, esse corpo todo que está aqui. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Queria aqui dizer para vocês, sempre quando eu tenho muita gente numa plateia, eu uso o pragio de Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães falava o seguinte, Laura, quem fala muito está sujeito à vaia, quem fala pouco ainda pode ser digno do aplauso. Portanto, eu estou encerrando agora, peço a Deus, dê muita saúde a vocês, muita sabedoria, muita força para nós continuarmos o trabalho. Obrigado. Obrigado. Agradecemos agora a presença da representante da CAERJ, senhora Maria Isabel Tostes. Do senhor Rui Barros Maldonado, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Do senhor Luiz Fernando Cambraianchit, ex-presidente da SEAB, representando o deputado Noel de Carvalho. Do senhor Gessé Dutra, assessor parlamentar, representando o deputado Valdeque Carneiro. Contamos aqui com a presença também do senhor Sebastião Valim Pelúcio, nosso representante do Conselho de Administração. Dando continuidade aqui ao nosso evento, chamaremos ao palco para receber o livro e um brindezinho os representantes mais antigos por diretoria. Representando a presidência, o senhor doutor José Augusto Meira Lima, que recebeu a presidência, sobre o que está no Brasil. Obrigado. 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 Eu estou tão emocionado que esse vinho vai durar pouco tempo. É calmante. Obrigada, Mera. Eu amo vocês e, acima de tudo, essa empresa, com 55 anos que eu tenho dela, me deu uma família, um lar e, acima de tudo, vocês. Obrigada, Mera. Muito obrigada. Representando a vice-presidência da SEAB, nossa amiga, a senhora Márcia Cantes de Niz de Andrade, primeira assistente social da SEAB. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer a homenagem. Eu estou bastante emocionada, porque a gente nunca pensou que um dia estaria aqui. A gente já viu tantos colegas receberem homenagem por serem os mais antigos, e um dia chega gente. E a gente não acha isso. Já chegou a minha vez? Quer dizer, eu quero agradecer a essa homenagem e agradecer também a todos os colegas que estiveram comigo durante todos esses anos e fizeram que eu chegasse aqui. Eu não estou sozinha nisso. A homenagem é para todos vocês. Para todos os meus colegas da vice-presidência, da minha equipe da informática maravilhosa, que me atura esses anos todos. E muito obrigada. Muito obrigada. A homenagem realmente é muito bonita. Eu agradeço. Obrigada, Márcia. Chamamos agora, representando a diretoria de projetos e obras, o nosso amigo engenheiro Celso Lima Goldinho Júnior. Obrigada. 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 Me sinto muito honrado, muito feliz por estar representando vocês todos. todos que contribuímos para o engrandecimento e para a construção da reputação que nós temos. Muitos enfrentando situações de risco, insalubridade, nessas nossas guerras de campo. Nós trabalhamos fora, estamos já familiarizados com isso, não é? Tiroteio, de repente, se vê no meio de tiroteios, nuvens de mosquitos, enfim, todo esse tipo de luta. E hoje eu vejo com muita satisfação uma diretoria que reconhece a importância da Companhia Estadual de Habitação, que nem sempre foi assim como vocês já disseram, e quantos bairros nós construímos, conjuntos muito bem infraestruturados, com praças, escolas, creches, postos de saúde, postos de policiais, enfim, levando condições de vida dignas, acesso à casa própria, fazendo cumprir a vocação, o objetivo da nossa companhia. E graças também ao apadrinhamento de ilustres políticos, como aqueles da nossa Laura Carneiro. com muita emoção, muita felicidade, que eu represento vocês todos, meus irmãos, minha família, daqui de Ceabianos. Deus nos abençoe, muitos anos mais de luta, de trabalho, não é? E, mais uma vez, muito obrigado a vocês por essa administração, administração formidável, por esse político que nos abençoe com a sua proteção. Tudo de boa. Obrigada. Obrigada. Chamamos agora a nossa representante da Diretoria de Operações Imobiliárias, a senhora Lucie Gonçalves dos Santos. Voltou? Podia ter entrado, que a gente interrompe. Ele chega. Bom, não sei se eu vou conseguir. Vai, vai conseguir. Vai, vai para os nossos amigos, né? Deixa eu falar, olha só. Esse mérito não é meu, é de todos nós, que somos uma grande equipe. Tenho 58 anos trabalhando junto. Eu não posso falar, tá? Estou emocionada. Ela falou que está muito emocionada, que não conseguiu falar. Realmente é uma emoção, né? Para finalizar, vamos chamar aqui a representante da Diretoria de Administração e Finanças, Nelma dos Santos Garrisso, a nossa funcionária mais antiga. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Realmente, só agradecer muito, muito, muito. Não tenho mérito nenhum de ser a matrícula mais antiga da companhia. As pessoas é que me aturaram até agora. Eu acho. Não tem mais o que fazer, né? Espera aí. Quero agradecer aqui muito ao E.C., através do representante Odir. Uma palma aqui a todos os funcionários. Representando ao E.C., nosso amigo Odir, que sempre estivemos juntos, conseguimos aparar as arestas, né? E fomos seguindo em frente, todo mundo com o mesmo objetivo. Agradecer muito a Liz aqui do gabinete do deputado Max Lemos, que nos ajudou aqui pela LERJ, que ficamos horas no telefone tentando resolver tudo. E agora gostaria de chamar aqui nossa amiga Andamaria do Couto, que vai falar pelos funcionários. Agora eu estou entendendo que a Nelma não estava conseguindo ficar em pé. Eu espero poder representá-los na minha fala, porque eu também estou muito emocionada hoje, mas confesso que estou me segurando. Então, num contexto mundial, onde se discute a necessidade de reavaliarmos o papel do Estado na formação do pleno indivíduo e sua cidadania, é impossível não incluirmos a relação direta, direito à moradia, educação, saúde, mobilidade e bem-estar social. É bom lembrarmos que entre as necessidades básicas de uma pessoa estão o abrigo e a segurança. É importante que tenhamos sempre em mente que a ausência de políticas habitacionais aumenta o déficit habitacional em torno de 500 mil moradias para a população de menor renda no Estado do Rio de Janeiro. Mesmo sendo um direito constitucional, o acesso à habitação não chega a todos. O primeiro aspecto da verdadeira cidadania é o sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencer a uma rua, a uma comunidade, a um bairro, a uma cidade, a um Estado, em suma, a uma nação. Desde os tempos históricos, o ser humano se preocupou em construir um abrigo. As primeiras cavernas logo se transformaram em um lar, onde a família podia se reunir em torno de uma fogueira, criar laços de amor e fraternidade. Ao longo da história da humanidade, esses lares foram se aperfeiçoando com novas técnicas arquitetônicas e urbanísticas. Assim sendo, é com muito orgulho que estamos aqui reunidos para celebrarmos 60 anos de surgimento da nossa empresa. Realizar sonhos sempre foi a essência dessa que se tornou a primeira e uma das maiores companhias de habitação do nosso país. Ao longo da nossa caminhada, atravessamos momentos felizes e alguns infortúnios, remoções, calamidades, enchentes. Porém, sempre mantivemos a confiança e, principalmente, a certeza de que carregávamos ao nosso lado os anseios e a esperança de pessoas humildes e necessitadas que precisavam de nossa ajuda. Fato este que servia de motor para seguirmos sempre em frente. Nossa história não se limitou a uma simples relação entre companhia e seus clientes. Vamos além. Estabelecemos laços de aproximação e fraternidade que se prolongaram durante toda uma existência, pois os desdobramentos nos traziam sempre a certeza do dever cumprido e muita satisfação. Esse é o nosso diferencial. Hoje, neste dia, muito especial para nós, funcionários ativos, alguns com uma trajetória desde sempre e outros que foram se incorporando em várias fases, nos cargos permanentes de confiança ou terceirizados. É com muita emoção que interrompemos as nossas atividades habituais de momento para relembrar e muitos conhecerem a construção dessa história de 60 anos de existência que nos enche de orgulho e altivez no contexto social que atuamos. Ao olharmos para o horizonte, este nos aponta a longa estrada a ser trilhada em função desse fosso social ainda existente. Nesse sentido, somos desafiados a atuar num papel de relevância no cumprimento da nossa missão no Estado do Rio de Janeiro, oferecendo projetos de alcance social que tragam em seu bojo o binômio qualidade da habitação e bem-estar social. Este é o nosso negócio, habitar com bem-estar social. Contemplado em nosso planejamento estratégico 2021-2030, não podemos esquecer que, para o conceito, a habitação cumpra suas funções e seu papel, é importante que, antes de tudo, um lugar seguro e confortável, que não esteja restrito ao seu espaço físico, mas, em seu entorno, seja integrado de forma adequada, com escolas, postos de saúde, ruas calçadas, saneamentos básicos, sustentabilidade e com iluminação, trazendo a certeza da qualidade de vida. O momento é propício para lembrarmos e homenagearmos todos os funcionários que por aqui passaram, com contribuições importantes para a nossa companhia, e que, hoje, muitos ainda estão presentes e outros apenas em nossa memória. Precisamos fazer justiça aos gestores que por aqui passaram e deixaram a sua marca registrada. Decisões corretas e corajosas ajudaram a construir a nossa história. Hoje, em especial, gostaríamos de agradecer o atual colegiado, representado por seu presidente, doutor Ângelo Monteiro Pinto, que, com maestria profissional e capacidade política, soube buscar os recursos e as soluções adequadas que vêm permitindo nossa empresa demonstrar a sua capacidade de planejamento, execução de produção de obras, regularização fundiária, honrando os desafios que as políticas de governo demandam. A SEAB vem reconquistando seu espaço institucional e apresentou um ano de glórias, com investimentos na ordem de 1,4 bilhões em obras executadas, em andamento e em licitação. E, assim, alicerçando seu empoderamento. Que venham novas demandas, que estaremos prontos para atuar. A busca de novos recursos no óbito federal e também internacional é um desafio que vem nos mobilizando, incentivando, face à exigência legal de um plano de negócios para a companhia. Como presente pelos 60 anos, estamos, nesse exato momento, presenteando o nosso colegiado com um estudo do documento para sua análise, considerações e aprovação. É um marco essencial na companhia hoje. Enfrentar estes desafios é a nossa missão. O que encaramos com muita consciência. A SEAB está pronta para atender a população por muitas décadas e comemorar outros 60 anos. Não podemos deixar de exaltar aqueles que, através do seu trabalho, executam a difícil tarefa de concretizar o sonho daqueles que necessitam da casa própria. Nosso agradecimento a todos os trabalhadores da construção civil que, muitas vezes, são esquecidos e impossibilitados de usufruir do seu trabalho. Como homenagem, vou citar a letra de uma música que nos representa a todos juntos. Música interpretada por Zé Ramalho, de autoria de Lúcio Barbosa, Tito, cidadão. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução. Duas para ir e duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem o cidadão e me diz desconfiado. Tu está aí admirando o quê? Ou está querendo roubar? Meu domingo está perdido. Vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, e nem posso olhar para o prédio, que eu ajudei a fazer. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha é inocente? Vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Está vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém, cujo o sino e o badalo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse. Rapaz, deixa de tolir-se. Não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio. Fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje, o homem criou o asa. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Não se deixa amedrontar. O que acabamos de ouvir nos remete àqueles que trabalham na ponta, nas construções e depois nas tarefas, junto às comunidades, às quais dedicamos o nosso especial carinho pelo tratamento digno e pelos perigos aos quais se expõem na busca de melhores resultados e no cumprimento do nosso dever. Continuemos nossa missão de trabalho cidadão. Não desistemos desse perfil profissional. Precisamos continuar que o nosso conhecimento possa ser estendido aos novos e novos que virão para nos substituir. E que o Estado do Rio de Janeiro, responsável pela política habitacional através da nossa empresa, encontre soluções de continuidade para mitigar a permanente carência social. Obrigada. Aplausos Aplausos Gente, só um minutinho Eu queria pedir para vocês Foram 18 dias Corridos para a gente Fazer esse evento aqui O evento começou A Ana, vamos fazer Vamos fazer, a gente precisa do livro E o evento pegou fogo mesmo Tem 18 dias Então são 18 dias que a gente não dorme Ninguém brigou Nenhum momento teve briga Ninguém se desentendeu Mas está aqui O auditório está Nossa, estou até emocionada Lotado Duvidaram Duvidaram que os funcionários da SEAB Viessem, eu acreditei o tempo todo Eu falei, pode faltar Com todo respeito, Laura Pode faltar até algum parlamentar Mas funcionário não vai faltar Vai ir à prova, o auditório está lotado Queria que vocês agradecessem As amigas de vocês Que são da casa Eu estou chegando agora Ana Elane Gislane Adriana da Comunicação Eu só fui mais um elemento Foram pessoas incansáveis o tempo todo Para a gente ter esse evento aqui Um beijo no coração de todos vocês Eu não fiz nada sozinha Elas o tempo todo lutando E agora a Gislane vai convidá-los aqui Para o nosso coquetel Só um minutinho Antes de encerrar, a Landjara Pedi uma palavrinha Eu vou permitir Bem, agora eu vou ficar de pé Porque eu já sou alta, né gente? Você não precisa Primeiro assim, agradecer De coração pelo convite Em especial Ao pessoal da 03 Que me acolheu muito Eu não vi por aqui o Emílio Mas agradecer o Emílio O meu querido Álvaro também E aí o nosso querido prefeito Eterno prefeito Vilela Fez uma referência às mulheres E aí eu lembrei De um De um De um De um homem E que muito diz A respeito do que a gente está passando aqui Mais sobre vocês Ou melhor, sobre nós E é um pedaço de uma canção Que eu queria cantar com vocês Que diz sobre vocês Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Essa é a família SEAB Agora, encerrando o evento Gostaríamos de deixar um abraço carinhoso A todos os funcionários da SEAB A nossa associação Unificadora dos Empregados da SEAB Através do Odis Já estou falando de novo Porque precisamos agradecer sempre E a todos os convidados Que vieram prestigiar Quero pedir também Desculpe por alguma falha nossa Porque Foi tudo Com o melhor carinho possível Sempre Um bom dia a todos E convidá-los também Para o Coquetel Que está acontecendo aí fora Está bom? Obrigada Oi? Ah, e Feliz Natal também Amém 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 Legenda Adriana Zanotto